... ao Tribuna Livre da TV Arapuã. Divide a tela comigo. Dona Edna, bem-vinda ao nosso Tribuna Livre. Oi. Livre, perdão. Dona Edna, como é que a senhora recebeu a informação da morte do seu esposo? Me conta um pouquinho sobre a vida do seu Luciano. Não houve pouco que ele era para passar no serviço de seis horas. Ele falou daqui de cinco e trinta e cinco. Aí, o menino de seis horas, três e pouco, ligou perguntando, mandou mensagem, perguntando por que o senhor tinha dormido, alguma coisa, que não tinha chegado de seis horas. Aí eu falei para ele que ele já era para falar de seis horas, faz tempo. Aí pedi para falar com o síndico, aí eu ia daqui para lá para saber, porque quando ele ia sair, a moto estava se apagando. Aí eu fui, eu achei que a moto tinha quebrado no caminho. Aí, mandei, falei com o menino lá que eu ia daqui para lá de Uber, faz a ver se eu via ele pelo caminho, se a moto poderia ter quebrado. Aí o menino disse que o síndico disse que ia vir de lá para cá, para ver se eu via ele pelo caminho, né? Estou ouvindo a senhora, pode continuar. Aí, você vai acabar, aí depois ele ligou, dizendo que ele estava bem, que estava sofrendo as peças, mas que vinha aqui. Aí quando chegou, eu era as nove, foda. Quem disse a senhora da morte dele? Com o síndico do prédio, um amigo dele do prédio e a esposa. Mas ele dispôs o telefone ou quando a senhora chegou lá, dona Luciana? Não, quando eles chegaram aqui em casa. Eles me falaram quando chegaram aqui em casa. Dona Hedra, perdão. No caso, a senhora ficou aguardando em casa, apreensiva, querendo saber o que tinha acontecido e tal. E o síndico do prédio foi na casa da senhora, né? Foi, foi. Ele veio aqui em casa com mais um amigo dele do prédio e a esposa. Aí quando chegaram, deram essa triste notícia para a senhora de 1º de janeiro de 2023. Dona Hedra, há quanto tempo que ele trabalhava como porteiro lá no prédio? Há quanto tempo que ele trabalhava como porteiro no prédio? Ele trabalhou 3 anos, aí depois saiu, depois voltou para lá e está a fazer mais 5 anos que ele estava trabalhando agora de novo. E a vida dele estava indo para mais um dia de trabalho? Vocês passaram o final de ano juntos? Romperam o ano juntos? Como é que foi a virada? Dormimos cedo, a gente foi dormiram 9 horas, porque ele ia trabalhar ontem de manhã e deixou para comemorar ontem, quando ele chegasse. A senhora tem dois filhos, não é, Dona Hedra? Com ele? Com ele. Tem dois filhos. Qual a idade dos seus filhos? A Elisabeth tem 12 e o outro fez 8. Ah, um de 12 e 8 anos, né? É. Eu imagino a dor que a senhora está passando agora. Eu queria, desde já, aqui, prestar a nossa solidariedade em nome do programa Tribuna Livre. Eu, Bruno Pereira e toda a equipe aqui da TV Arapuã. Aí na região, muitas pessoas assistem ao nosso programa, o Tribuna Livre. Nós estamos aqui, inclusive, ao lado da família para cobrar justiça para esse caso, para o acontecimento que esperamos que a justiça possa ser feita e a nossa solidariedade à senhora e a toda a família, tá bom? Tá bom. É triste, é lamentável, né, o que a dona Edna estava dizendo. Eles dormiram até cedo, foram dormir 9 horas da noite porque o seu Luciano ia trabalhar no outro dia e às 5 da manhã o camarada saiu de casa para mais um dia de trabalho e infelizmente se envolveu nessa situação que nós falamos agora há pouco. Olha, são 7h16 agora, vamos ao vivo conversar com o economista, dar dicas.